E pega a pipoca porque o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, comprinhas de coleção nova da Renner, de coleção outono-inverno, tem muita coisa bacana e já te digo, se tu gosta desse tipo de vídeo por aqui, lembra de deixar o teu like registrado e é claro, já te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e uma coisa né, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce, eu inverti um pouco hoje o início né, mas enfim, quero te dizer que nesse canal a gente não fala apenas de moda, a gente fala muito de skincare por aqui, mas eu quero inovar, trazer então conteúdo de moda para vocês, comprinhas assim, das coisas que eu gosto de investir, enfim, vou começar então mostrando meu look e já te digo tá gente, bora para o Instagram também, vou deixar aqui na tela para ti o meu Instagram, o TikTok, vale muito a pena conferir por lá porque a gente está sempre batendo papo. Vamos lá então, gente, vou começar por esta blusa, que assim ó, minha mãe ia simplesmente ter um treco se eu não trouxesse essa blusa comigo, porque ela disse para mim que essa blusa é maravilhosa, eu não tenho como esticar aqui para vocês, mas eu tenho como pegar o telefone aqui ó, sem deixar vocês com vertigem né, e mostrar para vocês aqui ó, ela é mais comprida, ela vem até a metade quase do braço assim, se tu esticares ela, depois eu vou ver se eu estico aqui e já mostro para vocês tá, ela é toda de modal, gente, é a coisa mais linda, olha, é tipo um tricô aqui e aqui um modal sabe, ah, é a coisa linda, ela não é nem tão curta, tipo um cropped aqui e nem tão longa, maravilhosa essa blusa, essa blusa gente, acho que é R$139,90, enfim, vou deixar aqui no box de descrição para vocês, todos os links das peças, nós, através do link que eu deixo aqui sempre tá, tanto das peças, quanto do link geral da Renner, nós temos cupom de desconto por lá, então aproveita e é acima de R$150,00 se eu não me engano vocês, ou R$149,00, vocês já começam ganhando 10%, acima de R$300,00 sempre tem mais desconto, enfim gente, deem uma conferida que tem dias que tá assim ó, muito desconto de verdade, mas sempre tem 10%, tá, usando cupom de desconto JOYCE. Vocês já sabiam que eu sou apaixonada por calça bag? Pois então, gente, assim ó, coleção de calça bag, sim, estamos fazendo coleção de calça bag, porque eu amo, minha mãe ama também, fica muito bonito, então a minha, por exemplo, é R$34,00, e eu digo pra vocês gente, fica bem pra todo mundo calça bag, tá, porque esse formato aqui da Renner deixa gente bonita, olha, esse daqui é aquele que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior de comprinhas da Renner, que tem esse elástico aqui ó, e olha só, ele tem o elástico e tem o botão na mesma cor, gente, ai, isso me ganha muito nesse tipo de calça. Ela tem ó, eu deixei uma um pouquinho mais dobradinha mais pra cima e outra mais compridinha pra vocês verem, mas ela tem, pra quem é alta, ela já tem uma dobrinha muito bonita na barrinha, uma pena né, porque pra mim realmente pode ficar aquela barrinha ali, porque não vou usá-la, uma pena, né, então eu dobro ela desse jeito aqui, enfim, amo, amo de paixão. Essa calça, gente, elas são todas assim, tipo, todas o mesmo preço, tá, R$139,90, só teve uma que eu mostrei pra vocês no final do vídeo anterior de comprinhas de peças da Renner, né, não do de pijamas, do de comprinhas, que gente, assim, ela era um pouco mais cara, se eu não me engano ela era R$159,90, mas é tipo uma em um milhão, sabe, normalmente elas são tabeladas R$139,90 e elas nunca baixam de preço, tá, porque eu já fiquei esperando nos saldos, nunca vi elas mais baixas, então essa daqui, por exemplo, eu sei que tem a beige, eu tenho a beige, eu tenho a branca, eu tenho aquela outra que eu mostrei pra vocês que tem o botão amarelo, e tenho mais uma que é uma cor assim mais clara. Estou a caça, gente, de uma escura, então se tu souberes aí, deixa pra mim aqui nos comentários, inclusive o link que eu quero demais é essa calça em jeans escuro. Já falei demais, né, vambora pro próximo mundo, só pra depois vocês não dizerem que eu esqueço de mostrar as coisas, ó, é até aqui que vem a manguinha, então agora sim, vambora pro próximo mundo. Essa blusa aqui eu já vou começar filmando antes aqui pra mostrar pra vocês, porque olha só, gente, preciso da ênfase a esse detalhe que vai atrás dela, olha, que lindo, é uma pérola, parece aquelas pérolas barrocas, sabe, muito bonito. Esse zíper também é um charme. Essa daqui, R$119,90, meu tamanho, né, ela é PP, e ela é da A Collection, tá? Se vocês quiserem, gente, como eu disse pra vocês, tem tudo no box de descrição, só clicarem lá pra ver o link, e agora vamos ver ela no posto. Me conta se essa blusa não é a minha cara. Minha cara, gente, olha aqui, ela tem um tecido mais grosso, tá? Eu vou ver aqui na etiqueta, né, já tô experta agora de olhar nas etiquetas que tecido que é. E olha que linda, essa daqui é aquela que tem o zíper atrás, né, que eu mostrei pra vocês, que tem ali a pérola, maravilhosa. Vocês já viram ela em vídeo, né? Eu não sei nem, gente, se elas ficam tão bonitas, assim, com aquela iluminação que tem lá, aonde eu gravo. Mas olha só que bonita, ela tem a manga bufante, ela é maravilhosa, maravilhosa. Mantive a mesma calça, porque hoje não tenho muitas calças aqui. Pra mostrar pra vocês, e ela é, ó, 98% poliéster, 2% de elastano. E digo pra vocês, gente, assim, ó, sabe aquela blusa que tu bota e tu tá chique? Combina com tudo que é cor de calça, de roupa, dá pra tu usar com saia, dá pra tu usar com saião também, mais comprido, com saia mais curta. Aí, enfim, gente, assim, ó, se inspirem e digo pra vocês, maravilhosa, tá? Tô me tintindo aqui, lindíssima, na minha blusa de onça. Vamos passar pra próxima. Bom, e eu tinha falado no vídeo anterior, eu mostrei pra vocês a blusa goiaba, igualzinha a esta aqui. E, gente, isso aqui, assim, ó, sabe aquela blusa que é básica? Que tu precisa ter uma blusa, assim, uma blusa branca pra usar? Sabe quando tu não sabe, meu Deus, tu revira o guarda-roupa e não sabe o que é que faltava? Falta uma blusa branca, sim. E aí, gente, eu comprei a branca, que ela tem, ó, um detalhezinho atrás. Ela tem... Ah, eu vou mostrar pra vocês ali na preta. E comprei a preta também. A preta eu nem vou vestir, porque é a mesma coisa pra mostrar. E vocês já viram, né, a goiaba no vídeo anterior. Gente, assim, ó, ela é muito bonita. Ela veste muito bem. Ela tem essa manga aqui, que favorece, sabe? A gente fica com o braço mais fininho, olha. Ah, fica mais bonita. Não sei, gente, eu tô simplesmente apaixonada nesse modelo de blusa. E uma coisa importante, eu encontrei um modelo de blusa bonito, e que não custa, assim, sabe, os olhos da cara, né? E olha só, R$79,90. Não é barata, mas eu também não acho cara, sabe? Perto de muitas lojas, assim, a gente vai e procura, principalmente Zara, né? A gente procura esse tipo de roupa aqui. E ela realmente é bem mais cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra quem não viu no vídeo anterior. Eu tenho ela na goiaba, que eu achei lindíssima. E digo pra vocês, tá, gente? Tem uma também verde-menta e um rosê bem clarinho, assim. Eu não sei se vai combinar muito com o meu tom de pele, né? Por isso que eu fiquei realmente com receio de comprar. Mas eu digo pra vocês, ela é muito bonita e... Ai... E eu acho que a verde ainda veio pra casa comigo, tá? Olha que bonita que ela é. Maravilhosa. Ela tem um recortezinho aqui. Ai, gente, assim, ela é aquela... A blusa da rica, sabe? Da mulher rica. Ela é a blusa da mulher rica. E eu vou mostrar pra vocês que eu peguei também ela no preto. Ó. Peguei ela na preta. Deixa eu colocar ali no banquinho. Pronto. Aqui fica mais fácil de eu mostrar pra vocês, ó. Peguei ela na preta. Podem ver, ó. É o mesmo detalhe. Ela é da linha Cortelli. A minha é a PP. E, ó, gente, ela tem, assim, um acabamento muito bonito, ó. Ela tem esse botãozinho que tu abres ele. Um elástico ali, ó. E ela, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela não veio com preço. Mas é R$79,90. Essas aqui eu tenho certeza. Porque eu estou de olho nelas há bastante tempo. Vamos passar pros próximos. Preciso começar dizendo pra vocês que a minha mãe tinha 100% de razão. Aliás, né, gente? Mãe sempre tem razão. E que eu tinha que ter trazido mesmo essa blusa pra casa. Porque, gente, ela é linda demais. Linda demais. Olhem o que é esta blusa. Eu acho, gente, que eu vou apertar só um pouquinho aqui no punho pra ficar mais justinho, sabe? Não tenho como fazer isso aqui porque eu tô ocupando outra mão. Pra vocês verem. Mas, gente... Deixa eu tirar os cadernos da frente. Ela tem um forro na frente aqui, tá? Então tu usa ela. Ela tem um forro. Aqui ela é mais transparente. Mas, olha, podem ver, ó, de pertinho, assim, o tecido. Gente, olha o que é o tecido dessa blusa. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Olha o que é o tecido. Olha o que é o punho dessa blusa. Ela é maravilhosa. Gente, o que são essas mangas bufantes? Esse detalhe, assim... Ai... Que blusa maravilhosa, né? Ela é quase uma camisa, assim. Chiquérrima. Dá pra usar com tudo. Saias longas. Ai, gente, assim, ó... Que coisa mais linda. Que coisa mais linda esta blusa. Eu simplesmente amei. E essa daqui... Deixa eu virar aqui pra vocês verem comigo. Ó, essa daqui, a Collection. Tamanho XP. R$139,90. Deixo tudo aqui pra vocês no box de descrição e digo pra vocês. Gente, essa camisa aqui merece um lugar aí no guarda-roupa de vocês. Porque... Que coisa mais elegante. Olha que coisa mais linda. Ela é tipo um off-white, sabe? Ela não é branca. Branca. Ela é um off-white. Não sei se aparecem aí as cores pra vocês, como eu já falei. Que eu tenho realmente que alterar aqui pra vocês poderem ver cores, né? Alterar as luzes, então... Mas, enfim. Espero muito que vocês estejam vendo. Caso vocês fiquem em dúvida com relação a cores, entrem aqui nos links, tá? Das peças. E aí vocês veem lá no site que quase assim é bem fiel, tá? Eu... Pelo menos essas peças aqui que eu vi são bem fiéis as cores. Vamos embora pro próximo. Eu confesso pra vocês que eu tenho utilizado bastante cores. Mas eu amo um preto. Ah, gente. Assim, eu sei que tem muita gente que trata, assim, de moda, das cores, enfim. Mas eu me sinto muito elegante com preto também. Eu gosto de usar e eu não vou deixar de usar, tá? A gente já fez cartela de cores. Enfim, e preciso compartilhar contigo que sim, essa daqui é a mesma calça bag, só que no preto. Olha. Ai, gente. Uma calça bag tem o seu valor, né? R$139,90. Ó, também, ó. Tem o botão preto, o mesmo elástico. E, gente, isso aqui valoriza, tá? Isso aqui, pelo menos em mim, assim, me valoriza, marca a minha cintura. Ela é bem alta, tá? Meu umbigo tá aqui embaixo, ó. Então, e eu tenho essa diferença, sabe? Eu tenho um umbigo mais pra cima, assim, não tem um umbigo lá embaixo. Então, as calças... Tem muita calça que fica ali caindo, sabe? Aparecendo um umbigo e eu gosto dessa calça bem alta. Ai, adoro! Ai, gente. Tá, e agora vocês já sabem tudo sobre a calça bag, né? Porque em todo vídeo tem uma calça bag. E agora eu preciso dar ênfase pra essa blusinha aqui, que eu acho, gente... Se eu não me engano, nós pagamos, né? R$59,90. Eu tô fazendo né porque eu tenho certeza que minha mãe tá vendo esse vídeo. Tô batendo papo com vocês, com ela, junto. Essa daqui eu acho que foi R$59,90. Ela tava em promoção. Ou ela estava, gente, R$79,90. Não sei dizer pra vocês, mas assim, ó. Ela é linda, tá? Ela é linda. Linda. Ela é toda de bolinhas, ó. Toda petit poir. Dá pra vocês verem aí com essa manguinha aqui. E digo pra vocês. Eu tinha visto ela em branca, com alguma bolinha, uma coisinha assim. E eu me arrependo de não ter trazido a outra, tá? Não tem mais, pelo menos. Nas lojas que eu vi, eu vou inclusive agora ver no site se tem ainda pra encomendar. Porque ela é linda demais, gente. Olha que bonita que ela fica. Ela veste bem. Essas manguinhas aqui, gente, pra mim, são tudo de bom, né? Sei que tem muita gente que não gosta de maninha princesa. Mas eu gosto. E trouxe várias opções hoje aqui pra vocês, né? Com vários looks. E vambora que tem mais coisa ainda pra eu mostrar. Eu tava em dúvida se trazia esse blusão, ou melhor, esse tricô, né? Vocês conhecem como tricô. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala muito blusão. Mas também falamos tricô, tá? Também somos mulheres finas, assim. Rica, sem fim. Gente, eu tava em dúvida de trazer ele agora. Porque eu sei que ainda não é clima pra isso. Mas eu digo pra vocês. Gente, eu tenho esse mesmo blusão aqui. Vai dizer blusão, tá? Esse mesmo tricô. Eu tenho ele em rosa com laranja, que a Renner lançou ano passado. Eu e minha mãe compramos. Ele é maravilhoso. Todo mundo me pergunta quando eu visto ele. E olha que coisa linda que ele é. Lançaram esse ano com essas duas cores de azul e lilás, assim. Esse lavanda, né? Esse lilás bonito, roxo. Enfim, não chega a ser um roxo, né? Pra mim é um lilás. Essa parte aqui é toda em off-white. Ele é maravilhoso. Pra quem gosta, gente, desse tipo de roupa aqui. Vai amar. Pra quem gosta de tricôs, vocês vão simplesmente amar. A gente fica muito chique com ele. Só que ele é aquele blusão assim, ó. Ele é pra ser usado só com blusas por baixo, sabe? Não com casaco por cima. Porque senão tu fica ali, ó, com aquela baita manga, sabe? E aí não fica muito confortável. Mas eu gosto demais de ter, assim, opções. Até porque eu gravo no inverno aqui. E vocês sabem, né, que eu só falto eu botar luva pra gravar, cachecol, enfim, tapar o nariz, né? Meu cobertor, praticamente, trazer pra cá, pro estúdio. Mas, enfim, gente, digo pra vocês assim, ó. Ele é lindo, lindo demais. E ele é R$159,90. Vou dizer pra vocês assim, ó. Que pra quem tá acostumado, tá? A comprar esse tipo de peça, até não é caro, tá? Não é uma peça barata. Mas pra quem sabe, assim, pra quem compra roupas de frio. Principalmente coleção nova. Achei incrível o preço. Esse barrado aqui também, gente. Olha que lindo que ele é. Ele é todo fofo aqui. Ele é mais apertadinho. Ai, lindo. Minha mãe comprou também. E digo pra vocês, ficou lindo demais. Uma coisa importante de ser dita, tá? O do ano passado, ele era um tamanho, parece, um pouquinho maior do que esse. Esse ano ele veio de um tamanho menor, sabe? Então se atentem a isso. Porque ele tá um pouquinho mais ajustado do que o do ano passado. Pra quem tem aquele que é o rosa com laranja. Vambora, então, passar pra última peça que eu tenho pra mostrar pra vocês das minhas comprinhas dessa nova coleção agora de outono e inverno. E pra encerrar o vídeo de hoje das nossas comprinhas da Renner. Ah, a gente precisa mostrar pra vocês. Olha que coisa linda essa camisa amarela. Maravilhosa. Eu achei linda essa camisa, tá? Linda. Ela tá um pouco amassada, que eu não passei. Sim, tem uma passadeira ali atrás, né? A pessoa não passou. Mas eu queria, gente, realmente, assim, que vocês observassem as peças, né? Não o amassado das peças. Essa daqui, ó, ela tem os babados. Ela tem um babado diferente do outro, tá? Essa daqui é mais curto, assim. E esse daqui é mais comprido. Fui, inclusive, no site ver se não tava errado. Não é assim mesmo. Ela fecha até em cima. Pra quem quiser fechar até em cima. Tem essa rendinha aqui, muito querida, essa renda. Ela não é muito perfeita, assim, sabe? Não fica retinha. Enfim, também não peguei o ferro ali pra ver. De repente, né? Com a passadeira não dá certo. Mas com o ferrinho ali, dê certo. Gente, achei ela muito bonita. Com essa manga também bufante. Vocês já viram, né? Que eu sou essa pessoa da manga bufante. Eu adoro, né? Às vezes eu dou uma trocada na chapa, como diz a minha mãe. Mas eu gosto muito. Acho que me valoriza muito. Acho que valoriza muito nós mulheres, assim. A gente fica com uma cara, mesmo usando calça, mais feminina, sabe? Acho que isso tem, assim, aquele toque... Ai, não sei, medieval. Aquela coisa, assim. Enfim, adoro, adoro mesmo esse tipo de roupa. R$139,90. Achei ela ótima, maravilhosa. Não achei tão barata, tá? Não achei muito barata. Mas simplesmente amei. E agora me contem quais foram as peças favoritas de vocês. Lembrando, gente, tem link direto da Renner aqui no box de descrição pra vocês comprarem o que vocês quiserem. Não precisa ser apenas as peças que eu mostrei aqui no vídeo. Então, se tu tá de olho em alguma coisa, queria aí um cupom de desconto, entra através do nosso link aqui. E já sabe, coloca ali cupom de desconto JOYCE no final das tuas compras ali, onde diz voucher, se eu não me engano. Ou diz cupom de desconto. Enfim, pesquisa ali no finalzinho que tem ali um lugar. Tu ganha aí, no mínimo, 10% de desconto. A partir de R$149,00, se eu não me engano é isso, tá, gente? Mas tentem lá. Se é R$149,00, R$150,00, mas tem ali 10% de desconto. Gostaram? Me contaram já quais foram as peças favoritas de vocês. Se tu não tiver aí com vontade de escrever, deixa aquele coraçãozinho, sabe? Que eu amo receber o amor de vocês. E tu já sabe, né? Se tu gostou desse vídeo, lembra de compartilhar ele. Já envia ele pro WhatsApp pra aquele amigo, pra aquela amiga que também vai amar saber sobre essas novidades. Que aqui, gente, aqui só tem novidade de coleção outono aí da Renner. Acho que tem alguma coisa outono, inverno, né? Sim, inverno, porque teve tricô. Enfim, se tu gostou desse vídeo, lembra hoje de deixar o teu like. Já te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Bora me seguir lá no Instagram também, no TikTok. E por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.